E meu Deus, o bicho tá vindo, o bicho tá vindo, só não veio atrás de mim, pelo amor de Deus, morri, conseguimos passar, tamo indo bem, mano, que jogo, não, caraca, mano, como é que era jogar esse jogo no passado, velho, era muito tenso assim mesmo? E aí, indias, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais Maxplay, eu sou o Shin, e hoje iremos conferir o início de gameplay de Gimmick Special Edition, game esse desenvolvido pela Site Connect, que nos apresenta um desafio retro aprimorado para os jogadores modernos, este que foi originalmente lançado lá no NES pela Sunsoft. E nessa nova versão iremos experimentar um extraordinário game de plataforma baseado em física, com recursos atualizados, como contagem de pontos online, conquistas, modo contra o relógio, atalhos pra salvar e carregar, função de rebobinar, e uma bela galeria de artes e muito mais. Então, pra começarmos essa nova versão desse clássico que eu nunca joguei, já mando um shuriken esse like, assim, juntos, alcançamos mais ninjas, e claro, se curtirem o conteúdo, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho, e venham fazer parte do nosso clã e se tornar um ninja. Então, bora pra action! Temos aqui na tela inicial de Gimmick Special Edition Ninjas Games, que foi me cedido gratuitamente pra poder trazer aí pra vocês as minhas impressões iniciais. Vale lembrar que esse game está disponível no Switch, que é a versão que vamos jogar, também no PS4, Xbox One e PC, ou seja, praticamente todas as plataformas. Vale ressaltar, ninjas, que esse game não tem legendas em PTBR, é um port da versão de 1992 pra geração atual, já que a versão, no caso, Gimmick 2, foi lançado recentemente, eu também vou trazer em breve aqui no canal, então já se inscreva. E caso vocês forem jogar esse game, já entra aqui no nosso grupo do Telegram, link no primeiro comentário fixado pra vocês comprarem esse ou qualquer outro game, pelo canal vocês ajudam demais. Há uma coisa legal aqui, ninjas, esse extra, a gente tem algumas coisinhas bem interessantes aqui, mas uma particularidade, quando a gente for entrar no jogo, eu já vou entrar aqui agora, vamos nessa. Eu posso acessar o menu, rapidamente, antes da gente começar o jogo, eu posso acessar o menu, eu tenho o Quick Save e o Quick Load, além daquele Quick Resume, que basicamente, acho que é Quick Resume, que basicamente, alguns segundos eu consigo rebobinar pra evitar um dano, uma queda, alguma coisa do tipo. E aqui, ó, no Options, eu posso alternar o BG pra diferentes BGs que eu quiser, esse daqui tá bem legal, que é o primeiro, mas aquele 5, acho que foi o que mais me agradou, porque mostra ali o nosso personagem super grandinho, tem aqui a parte dos controles normal, o Featured Description, posso manter, e esse Zoom ou o formato original. O formato original fica esse quadradinho, exatamente o quadradinho preto, e o Zoom fica ele, literalmente Scale, mostrando tudo o que tem na tela. Vamos jogar dessa forma, queria mostrar realmente pra vocês poderem ter uma ideia do que dá pra configurar. Infelizmente, a gente pode ou não jogar com as barras laterais com preenchimento de cor ou totalmente preto, vou manter dessa forma. E aí a gente vê a casa nossa personagem, que teoricamente é a dona dessa criaturinha verde, ela ganhou ele de presente, de aniversário, super fofo. Ela ficou encantada, levou ele pro quarto, e assim como Toy Story, tem um bando de boneco, meio maluco ali, que no cair da noite, parece que tomam vida. Eu nunca tinha jogado esse game antes, mas eu achei bem curioso, o estilo visual dele é muito parecido com Kirby, até mesmo a jogabilidade e alguns aspectos do personagem. Tá vendo, as criaturas raptam a menina, mano. O game não tem texto, não tem legendas, mas tamo aí, vamos nessa. Eu tinha aberto só pra testar, tá ninjas, por isso que tá registrando ali 390 High Score. E aí o nosso personagem, ele simplesmente vai pra esse outro mundo, atrás das criaturas que raptaram nossa amiga. Vamos lá então, aqui a gente já tá na tela inicial, é exatamente o jogo de 92, só que portado agora pra essa geração atual, tá? Esse daqui é o mundo que a gente vai interagir, então a gente vai dar por tudo isso, e vamos nessa. Aqui então eu tenho o A, do controle do... tô jogando com o Pro Controller, do Switch, eu tenho o A que eu pulo. Eu tenho o B, que se eu segurar ele faz essa estrela e joga, exatamente como o Kirby. Infelizmente aqui a gente não suga as criaturas, ou seja, isso é meio que sacaneio um pouco. Apertando o Y a gente já entra direto no... Direto no menu lá que eu tinha mostrado pra vocês, apertando o Start ele só pausa o jogo, apertando o Select não acontece nada. E aí o Rewind que é aquele lá, tá vendo? Eu vou andar pra frente, o Rewind ele volta pra trás. São poucos segundos, não é muita coisa. Joguei ali na criaturinha. Cara, eu tô arrastando um maluquinho aqui, mano, matei todo mundo, finalmente! Nossa, mano! Antes, cara, o problema desse jogo é que as criaturinhas... É que todos eles, literalmente, respawnam assim que você muda a câmera de lugar. Sai daqui! Nossa, mano, que difícil! Eu queria saber como que eu uso o item ali em questão. Ih, meu Deus, o bicho tá vindo, o bicho tá vindo! Só não veio atrás de mim, pelo amor de Deus! Morri, não acredito, eu morri! Olha só, se eu apertar o Rewind, por muito tempo ele rebobina mais ainda! Ah, não, mano! Esse daqui é um daqueles jogos punitivos, ninjas, que de fato justifica você... Justifica você usar o Rewind, hein? Caraca, eu não consigo pular, velho! Meu Deus, eu tô com um delay, eu não sei se é a placa de vídeo... Mas eu tenho um certo delay aqui, velho! Conseguimos passar, conseguimos passar e morri! Caraca, que loucura, gente! Mano, é muito difícil, velho! Que jogo punitivo, ele é muito... Ele é um jogo muito de precisão! Boa, passamos! Ah, caracas! Não! Beleza! Caraca, mano! Eu tô tendo que passar com o Rewind aqui total, velho! Tá, vamos voltar! Eu vou ter que pegar impulso! Não sei o que era aquilo, mas beleza! Conseguimos passar, tamo indo bem! Mano, que joguinho! Não! Caraca! Caraca, mano, como é que era jogar esse jogo no passado, velho? Era muito tenso assim mesmo? Nossa, o negócio ia me jogar no bagulho ali! Tá, eu tenho que sair aqui rapidão! Ah, caracas! Nossa, mano! Eu tô com delay, gente! Eu não tô sabendo lidar com isso! Eu não sei se é minha placa! Preciso talvez trocar a placa! De verdade! Ó, eu coloco pro lado, ó! Ele demora muito pra ir, velho! E eu preciso testar depois! Preciso testar depois! Preciso testar depois! Nossa, eu caí lá! Ah, não! Você tá maluco! Sai! Eu vou subir! Vou subir! Eu jurava que o bicho ia... Ah, mentira! Eu tô com o bagulho ali, mano, na cabeça! Mentira! Ele parou o meu bagulho! Só foge! Nossa, velho! O que que é isso? Não, peraí! Calma, calma! Pula! Pula! Cara, não dá pra dar pulo... Pulo rápido, assim! Nossa, mano! Calma, calma! Vamos lá! Nossa, mano! Ele escorrega no bagulho! Tá pior que... Pior que Super Mario isso daqui, velho! Meu Deus, gente! Eu sei que vocês tão ficando maluco! Se tão curtindo... Na moral, se tão curtindo o jogo, ouviu meu sofrimento, já manda um shuriken nesse like, porque isso é muito importante! Vamos ver se ele vai me levar pro outro lado! Me levou pro outro lado! É isso aí, doido! Ih, caracas! O cara me levou pro outro lado, maluco! Eu fui... Nossa, mano! Chega! Literalmente isso, né, gente? Chega! Eu tenho que matar essa criatura, mas eu não sei nem matar ele, mano! Aí, consegui! Consegui, maluco! Não sei como que eu consegui, mas consegui! Gente, eu tava tão focado! O jogo é tão complexo! Eu nem consigo voltar na fase anterior, mas... A gente conseguiu! Cara, e pior que, esse jogo, só pra vocês terem uma ideia, ele tem outros modos! Ó, modo normal, que é o que a gente tá jogando, o modo sério, literalmente, que eu não faço a menor ideia, modo speedrun, mano! Ou, sério, não, 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 não é pra trocar, não! Não é pra trocar, não! É um modo normal mesmo, mantém! Só vamos voltar aqui, vamos nessa próxima fase, quero descobrir como que ela é junto com vocês! E assim, ninjas, eu vou depois jogar no modo portátil, pra ver se o jogo, de alguma forma, tá tendo realmente esse delay! Ou se é pelo fato de eu estar jogando no console, conectado a uma placa de captura! Ela nunca me deu problema, mas recentemente eu percebi que em alguns jogos existe esse delay! Talvez eu precise trocar, não tenho certeza, mas vamos nessa! Próxima fase, às vezes também é algum jogo, é, é o jogo relacionado... Cara, muito Mario, olha isso, velho! Beleza! Cara, por que que eu não consigo pegar esses vidrinho? Eu quero usar esses coisas aqui, como é que eu uso, mano? Eu não sei usar, não sei usar de verdade, ninjas! Como é que eu mato esse bicho, mano? Boa, consegui! Pegar o barquinho! Os gaivotas lá atrás, espero que elas não me matem também! Nossa, a gente tá indo pra um barco! Me virou... Mentira, mentira, não é possível! Não, caí não, mano! Não! Não, doido! Quase que eu caí! Caraca, velho! Ô, doido! Não vai parar de barrer! Beleza, a última bola! Não, não cai! Não cai, boa, não caiu! Não! Ah! Eu acho que é pra cá, né? Não tinha nada lá pra cima, não! E aí? Ah, não! Sério, e isso? Ah, é lá pra cima mesmo! Oha! Tá, vamos lá, mano! Esses pulinhos aqui, olha isso! Cara, esse jogo, ele tem que ter isso daqui, mano! Não é possível! Não, não é possível, velho! Ah, mentira! Tá! Beleza, chegamos aqui em cima! Tem um canoá pra... Mano, lembra muito o jogo do Mario, não lembra? Beleza, matei todo mundo! Peguei ali as orbes! Nossa, mano! Parece muito... Caraca, eu até assustei aqui! Parece muito o Kirby, meu Deus! Sai doido! Sai doido! Oh, mano! Olha só, eu passei aqui por cima! Boa, matamos ele! Cara, eu não sei só agora o que eu fiz ali! Tá vendo que tá piscando ali o negócio? Eu não sei agora o que eu fiz! Ele soltou uma bola! Eu tenho que empurrar isso? Não, eu caí! Não era isso daqui, não! Acho que é pra cá, hein! Nossa, mano! Que bizarro! Oha! Oha! É ali em cima mesmo! E caraca, não era aquilo não? Pra cá... Não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Porra, porra! Ah, não! Pera, calma! Caraca, não é nem... Não, não, calma! Vamos lá! Pera, eu acho que eu tenho que pular no bicho! Ah, caracas! Aí, boa! Peguei, conseguimos passar! Cheguei do outro lado! É um boss! Ai, caracas! Meu Deus, mano! É boss! Eu só não sei como passar ele aqui! Tá, vamos lá voltar! Vamos voltar desde o começo! Vocês viram o que eu fiz? Aí, boa! Ganhamos! Mano, mais um hit eu morria! Ganhamos, passamos mais uma fase, ninjas! Esse é o Game Gimic Special Edition! Eu não sei o que eu tô fazendo, mano! Eu sou gamer, tá? Eu sou gamer, eu jogo videogame! Só que esses jogos mais antigos da era do Nintendinho... Cara, eu era péssimo! Eu morria muito! E hoje, ter o OSC Safe State, essas paradas, facilita demais! Se você, assim como eu, não tem muita expertise em conseguir jogar jogos antigos, já manda um shuriken nesse like! Compartilha esse vídeo com seus amigos! Em breve, a gente traz aqui o 2! Então, já se inscreva no canal! E agora, aproveitem para conferir os lançamentos do mês! E, claro, se vocês curtiram esse game de plataforma, certamente gostarão deste aqui! Então, vejo vocês por lá! E para vocês que ficaram até o final, meu muito obrigado! Fiquem em paz e até mais! Fui!